Eu trabalhei a vida inteira numa empresa familiar, com a empresa do meu pai, então eu tinha essa disponibilidade de viajar. Então, de três em três meses, mais ou menos, eu fazia uma viagem e voltava. E nessas viagens que eu comecei a apaixonar por fotografia. Então, assim, tirava as fotos, mas nunca fiz nada com elas, sempre guardadas. Em uma das viagens que eu estava, eu vi uma pessoa voando com um drone e achei muito interessante. Então, em 2016, eu resolvi comprar um drone e comecei a voar em Belo Horizonte tirando fotografias. Começou a virar um negócio mesmo para mim, foi na pandemia, quando eu resolvi abrir uma rede social e colocar as fotos nela. Com isso, eu comecei a ter visibilidade e as pessoas começaram a me pedir quadros e impressões dessas fotos. Eu estava com mais de 20 mil fotos de Belo Horizonte em arquivo e comecei a procurar sobre livros de imagens aéreas de Belo Horizonte. Fui em várias livrarias e nenhuma existia fotos aéreas de Belo Horizonte. Daí que me deu um start de publicar um livro. Aí eu comecei a correr atrás de pessoas que pudessem me ajudar, mas como eu estava com o tempo limitado, eu não consegui. Então, eu resolvi fazer tudo sozinho. Eu que mandei rodar o livro, eu que fiz praticamente tudo para conseguir lançar o livro antes de mudar, porque eu tinha que mudar de Belo Horizonte. A arte, eu comecei a criar esse ano. Eu já tinha visto esse tipo de trabalho em outras cidades do mundo, até do Brasil, mas em Belo Horizonte ninguém estava fazendo. Então, eu resolvi tentar fazer isso. Então, eu comecei a desenhar em algumas, coloquei até nas redes sociais meio com receio. Eu esperava que o pessoal ia gostar, mas não tanto, e não tão rápido como foi. A minha inspiração maior está sendo por causa do queijo aqui de Belo Horizonte, que foi a do Mineirinho, a do Otton Palace. E eu espero continuar desenhando para levantar cada vez mais a cidade e divulgar cada vez mais nossa cidade e nosso país. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri